Boa tarde galera do canal, vão me dizer agora se tem um vídeo mais fofo do que esse hoje, hein? Olha só como tão grandes esses filhotes, relaxando aqui no ventinho, ó. Olha só como eles gostam, ó, bem esticadinhos. Hoje deu uma tarde muito quente aqui, mas é assim que a gente cria, ó. Olha a mordomia deles aqui. E a mamãe do lado aqui aproveitando o vento também, zelosa com os filhotes. E aí A mamãe do lado aqui, ó, bem esticadinhos. E aí A mamãe do lado aqui, ó, bem esticadinhos. A mamãe do lado aqui, ó, bem esticadinhos. E aí A mamãe do lado aqui, ó, bem esticadinhos. E aí A mamãe do lado aqui, ó, bem esticadinhos. E aí Isso aí pessoal, essa é a maneira certa de criar, ó. Então quando vocês veem aquelas publicações lá de criar, explorar os cães e tal, eu sou totalmente contrário a isso. Boas criações estão preservando uma raça. E é isso aí que a gente quer. Pela raça Doberman, que é essa raça que a gente admira, que a gente curte, que a gente tem os cães. Tá certo? Criar também é preservar. Um abraço e um bom dia a todos. Um abraço e um bom dia a todos.